E aí pessoal, beleza? RimaSulogad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogad. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala do Dudu pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história. Ei, cada semana é o do Novo. A gente pra frente do povo, fazendo todos os MCs que usa a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis no meu pé, não é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de putz, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô tentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha? Isso pra mim não é nada, rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Eu percebi, pô. Cê sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encorso o Tizu. Todo mundo melou meu livro. Mas todos os otário guerrearam comigo, hein? Nunca mataram comigo de verdade. Cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim, ahn. Só que rimando você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra, é racionais. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco, agora não é sessão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do desce do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me abriguando aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ó, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, cê vira corintiano? Ei, não tô entendendo. Manuel, acabe com a sua vida. Já você vira folha. Já o casinha é enxado pela torcida. Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Aí é difícil, irmão. Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É o v-negro. É desse jeito, eu ganhei com o Corinthians e mantido o meu respeito. Bate palma aí. Toda vez que eu tô vendo o Dudu, você tá ligado, é uma noite de filme. Ele já chega citando com todos o Luzão até vários animes. Só que nada é verdade, eu fecho um show. Cê tá com pouco sorriso e cara fechada. Pra quem tem flow de Tokyo Ghoul. Bundão. Só pra você poder entender. No caso eu vou fazer na rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você. Cê fala que cê é monstro, com certeza. Tá de stone de longe. Cê nunca vai peitar na frente um King Kong. Qualquer anime na nossa realidade é um saco. É Tokyo Boys. Pergunta o VK. Qualquer monstro eu mato. Sem Godzilla. Chama a família toda. Eu dominei o palestra do macaque que se foda. É, é. Eu chamei o César pro meu lado. Ele pegou o outro trono. Achou que tava muito fraco. Uou. Uou. E o Zulusão era um gorila. Vem correndo é o Rei Pantera. Você não aguenta na briga. Não, não. Só que na verdade eu tô com meus irmãos. O planeta é meu. E cê não pediu permissão. Por isso que eu digo agora você não tá dominando sua seção. E se no caso eu sou um macaco gigante e eu piso em você vacilão. Yeah. Yeah. Não pide permissão porque era fraco. E essa é a dominada do planeta dos macacos. Cê entendeu? Tem a parte de dominada. Porque se estivesse só você seria nada. Seria nada. Essa daqui é a dominação. Independente do verso cê tem que entender a seção. Se não pede permissão aonde cê vai chegar. Não aprendeu nada com a sua família. Sai pra lá. Ah. Para com isso que falha. Eu aprendi coisas demais. E como se ganha uma batalha. Tem coisas que ninguém te ensina. E essa malícia que cê acha que cê tem. Eu que te ensinei a rima. Fruta. Você era simplesmente um dos MC mais aguardado. Aquele que chega de um jeito quinta. Aqui no versado. Mas com certeza sabe meu, meu mano. Não tem nenhum problema. Eu chego agora e vim na final te peitando. É. É. Não tem um problema mais meu aliado. E quando eu parei. Eles achavam que eu era o mais odiado. O mais enojado. O mais invejado. O injustiçado. Agora que eu voltei. Legal. 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 Deixa eu falar um bagulho e eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais legado Mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado O caralho, quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado? Não tá lembrado? É que todo mundo que é de fora lá fora sempre é garvado MC de mês e mês que tá pregando a paz Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguês Não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz Vé, cê não traz os meus ideais pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida você vai cair Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você é preciso, eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best-seller, tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine, foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi Então, melhor cê entender seu cução Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais, um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente te botando no chão Ai que lindo amigo, tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais Da frente do que a sua, mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse campo dentro dessa casa, mano Você sabe muito bem que dentro de cada pessoa Cabe o mundo, eu já destruo seu porque seu planetinha Não é ninguém Tudo bem, amigo, agora eu vou falar Como eu disse, já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade, amigo Pode ter certeza que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não, o R.J. é aqui do lado Os caras acham até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho, melhor Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Tipo o Vedita, verme maldito, tem meses Se apanhou, se apanhou Eu sou o Goku, toma uma semente dos deuses Toma, uma semente dos deuses, amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz, eu sou casco de tartaruga Ei, não tem posse nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimento, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder, você é um boneco É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soulja que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você que assistiu todo Eu fui infinito e avante Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano Quero ver esse liga J-A-Luke vai chegando agora, mano Mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga J-A-Luke te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Você sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção Você tenta só que você não te segue Porque você não manja de glumização Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima Aê, 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 aê mano Olha o show pop que cê falou Na verdade, mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma, DJ a lança Não pega esse, mano, percebeu Cê sabe, mano, que você é estrume Cê fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor cê pegar ou lançar perfume Pai, eu tô sempre tomando Cê lança perfume, mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava forando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no parinho Enquanto os cria raps com o passinho Então rapaziada, isso que foi a reação das batalhas do Dudu Rumo aos 600, me inscreva, se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do Carmo Rima Sua HD Tamo junto, é nóis, falou